Pô, rapaziada, hoje eu estou aqui com meus amigos Garcia e Bruninho, e a gente vai zerar o Minecraft, só que a gente tá aqui com o Adam de Naruto, mano, é isso aí mesmo, mano. E aí, galera, como é que vocês estão, velho? Eu tô de costas pra você, que eu não quero olhar pro seu rosto feio. Viagem não, toma o tapa, toma o tapa também. Mano, a gente começa aqui com a Game Kai Box, a gente começa com a Kunai, mano, que são coisas que vão ajudar bastante a gente. Deixa eu dar um Keep Venture aqui, aproveitando, mano, só pra gente não morrer. Ih, peguei o Keturga. Deixa eu ver. Peguei o Sharingan, boa, mano. Vai pegar o Barinhão. Ih, ele pegou o melhor. O Tia, amor, o Tia, amor, Tuduzão. Não, nada, viu? Viagem não, mano, o Garcia pegou o melhor modo, velho. Então, tipo assim... Mano, não rouba a minha madeira não, hoje nós é time. É, hoje nós é time, rapaziada. Agora a gente tem que literalmente zerar o Minecraft, mano, então a gente vai fazer isso aí. E vai ser muito louco, mano, os caras já estão se matando. Roubou a minha madeira. Nem roubei, velho, eu peguei emprestada, mano. Bruninho matou o Garcia. Ô, rapaziada, como é que vocês querem fazer essa questão aí, mano? Como a gente tá em três, a gente pode dividir as tarefas, velho. Mano, Luizão, você vai pro Nether. Pode crer. Luizão, vai pro Nether. Bruno faz tudo que tem que fazer aqui na Terra. Eu vou pegar o refrigerante. Ativa... Ativa a coordenada aí, Luizão, por favor. Beleza, eu vou ativar aqui. Eu vou... Agora a minha missão vai ser em busca de... Daqueles portais, tá ligado? Mano, pega pergaminho. Ah, pode crer, já achei um pergaminho. Então pode crer. Pergaminho da Superdice, meu, Luizão. É isso aí, mano. Achei três pergaminhos. Mano, pega modo pra nós, então, Bruno. Achei três pergaminhos. Vai ser uma boa... É, sempre tem três meio que perto. Mano, ó, nossos três modos, velho. Só mata aí, por favor. Tá louco. Só mata aí e dropa pra nós. Ó, vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou, primeiramente, já que os caras querem que eu vá pro Nether. E os caras vão focando nos bagulhos de Naruto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer item de pedra e em busca de ferro pra gente fazer... Luizão, você quer que eu já te dou o seu modo? Cara, por favor, mano. Já matou? Não, tô matando agora. Calma aí. Pode crer. Então, ó, vou fazendo aqui, galera. Ó, coisa pra gente meio que fazer os bagulhos. Literalmente. Beleza. Tá, Luizão. Que coisa que você tá fazendo? Mano, picareta e bagulho, mano. Acabei de perceber. O seu eu matei. Matei do Garci também, na verdade. Só falta matar o meu. Boa, Bruno. Muito obrigado, mano. Cadê você? Eu vou tirar já seu modinho aí pra você ser feliz. Cadê? Eu tô aqui, ó. Tô aqui nessa caverna ali. E você, Garcia? Eu tô atrás de você, mano. Mano, ó. Dropa pra mim que eu já tô oportunado. Boa. Escolha. Guilk. Não, calmou, calmou. É Isobu ou Matazade? Isobu, mano. Tá, valeu. Garcia, Matazade é seu. Nossa, eu acabei de perceber que eu dei mole. Ah, tá. Danada, mano. Tá, beleza. Então vocês vão ficando mais fortes aí e ver se vocês conseguem pelo menos, tipo, diga, chakra, esses bagulhos. Eu vou... Não, Garcia, faz o seguinte. Vai acumulando chakra, eu vou em busca de portal semi-terminado. Beleza. Eu já tô com quatro packs de Gira Chakra. É isso? O cara já tá rico, mano. Eu sou rápido, mano. Beleza, galera. Ó, acho que tem mais um bagulhinho aqui, só que eu não me arrisco pra matar, não. Tá ligado? Ó, tem uma besta ali, se eu não me engano. É o Gacito. Tô usando. Beleza. Bom, esse cara aqui é morrer, não quer? Nada, mano. Nada, nada. Tá, deixa eu ver. Beleza, achei um... Achei uma vila. Boa, gente. Achei nada, Luizão. Pode ser bom. Eu tô indo em busca real do portal, velho. Se eu encontrar, eu aviso vocês. Beleza, mano. Vai procurando aí, porque é muito importante, beleza? É que bom que lá vai ter ouro, o portal já vai ter lá. É, já vai ter mais ou menos um portal pronto, velho. Tá, eu achei literalmente uma vila, rapaziada, só que ela não tem nada, velho. Droga. Nem ferinho, não? Nem ferinho, mano. Eu vou pegar comida, velho. Nossa, achei uma ravina das grandes. Luizão, você quer vir aqui? Cara, eu acho que eu vou aí, mano. Galera. A coordenada é 250, 150. Beleza, galera. Tu tá bem longe, então eu vou cortar, rapaziada, e vou ir lá já direto, tá ligado? Ó, tô pegando os itenzinhos aqui e é isso. Vamos que vamos. Encontrando, procurando o Bruno aqui, mano. Inclusive, eu achei ele já, mas a gente encontrou esse portalzão aqui e a gente vai ver o que tem aqui de bom. Nossa, tem pepita de ferro. Oi, ia. Se pá, que dá pra fazer. Se pá, se pá. Mano, vai dar bom e a gente já tem obsidian aqui também, velho. Eu tenho madeira, Luizão. Pode crer, mano. Tá. Fiz uma crafting table aqui. Tá, meus itens estão aqui. Vou aproveitar e fazer pão. Mano, comida eu não perdi até agora, tá ligado? Você perdeu a comida? Não, na verdade não. Na verdade, agora que eu parei pra pensar, será que você não deixa no pacífico? Cara, acho que não. Eu vou deixar no hard. Pode crer, deixa no hard. Mano, o problema, mano, é que esse bagulho aqui veio com pouca lava, mano. Ah, mas tá de boa, eu acho. Ou não? Tá, não. Não, na verdade não, Bruno. Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui por cima que talvez tenha outro portal. Que droga, mano. Aí não. Não, quebra mais pra baixo, vai. Nossa, velho. Seria bom se a gente tivesse picareta de ferro, né, mano? Mano, a gente... Ah, é verdade, né, cara? De qualquer forma, Bruno, tenta achar outro portal e me passar as coordenadas que eu vou pegando o picareta, beleza? Pode crer, então, mano. É um bagulho importante aqui. Aí já pega esses ouros aí em cima? É, porque literalmente, galera, esses ouros vão servir pra gente trocar com os bastião, porque a gente tá tentando zerar o mine, né, mano? E os bastião... Bastião não, piglin, né? Que eles vão dar ouro pra gente. Eu vou explicar esse aqui mais pra frente, beleza? Deixa eu ver, mano. Preciso de ferro até agora. Não entrei em caverna, vou entrar aqui. Faz uma tochinha, Luizão, e só vai, mano. Tá, estocha aqui. É só o que eu preciso, galera. Pouco ferro, mano. Se eu acabar descendo muito, eu acho que eu vou descer bastante aqui, galera. E tentar achar lava, tá ligado? E aí, pra baixar nessas lavazinhas, vai ser bom. Ah, achei uma vila. Boa, isso aí, mano. Ó, vou tentar achar lava aqui embaixo. Será que tem ferreira nessa vila? Não, mano, se for a vila que eu tava, acho que não, mano. Na verdade, não, minha vila tava bem longe, na real. Então, deve ser uma... Mano, a caverna que tá acontecendo aqui é bem funda, velho. Eu acho que eu vou conseguir achar lava, velho. De verdade. Deixa eu ver. Não, eu tô procurando um portal aqui, mano. Uh, lava, galera. Relaxa, não vai... Nem vai precisar, velho. Eu vou passar minhas cortes. Vai precisar, não? Nem vai precisar, velho. Mas e ouro? Cara, ouro... Puts, grila, velho. Ouro é legal, hein? Tem ouro, né, cara? Tem ouro, né? Ah, se bem que você pode arranjar ouro lá no próprio Nether, né? É verdade. Eu vou tentar essa sorte. Ah, já tem um fornalho aqui, beleza. Vou fazer aqui, galera. Ó, desse jeito. E, mano, desce aqui, galera, ó. Tô em 715, 258, camada 15, beleza? Você desce aí, velho? É. Não, desce pela caverna. Cara, não sobe, velho. Cheguei, rapaziada. Ah, não, na verdade... Por que eles não mataram o Eranguoli, né? Verdade, mano. Faz o seguinte, velho. É... Literalmente... É... Como é que fala? Mano, esqueci, velho. Mano, esqueci o que eu ia falar, velho. Caraca, mano. Aí não dá, velho. Aí não dá mesmo, mano. Mano, ó. Vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou pegar esses ferrinhos aqui, velho. Vê, tem mais ferro aqui pra trás, mano. Não, aqui já tá de boa, mano. Os caras já tão chegando, rapaziada. Então já é muito bom. Beleza. Agora eu quero começar... Boa, valeu. É... Agora a gente vai começar já a fazer o bagulhete, mano. Que é o portal, beleza? O portal. O Bruno já é mais experiente nessa questão, mano. Eu não sou tanto e tem ouro aqui. Então eu vou... Tinha água mais fácil aqui, Luizão. Tem mais fácil aí? Acho que vou pegar aí, então. Deixa eu ver, mano. Aí tá mais fácil mesmo, velho. Tá bem mais de boa. Tá, cadê a água? Beleza, galera. Aqui, ó. Peguei a água. Deixa eu ver onde é que tem mais água. Acho que não precisa de tanta, né? Não, só precisa de uma água, só. É, mas aqui de qualquer forma eu já consegui aqui muito água. Chega aqui. Tá, Bruno, ó. Vou fazer uma fonte de água aqui só pro caso... Eita, pega, velho. Chega aqui, chega aqui. Calma, mano. Me ajuda aqui, mano. Como é que eu saí daqui, velho? Quando você for, mano. Vai nadando, ai, meu Deus. Eu fiquei na lava também. Nossa, mano. Na moral, ó. Chega aqui, Luiz, ó. Vamos fazer o portal aqui, ó. Pode crer. Tá. Pra gente fazer... Quer que eu te ajude a fazer isso? Quero, eu quero ajuda, porque é melhor. Tá, então, ó. A gente vai precisar... Meu Deus, o problema é que eu tô ficando já sem bloco. Alguém tem bloco? Eu não quero gastar essas madeiras. Eu tenho bloco, eu tenho bloco. Essas madeiras vão ser importantes, né? Então, eu só tô com quatro madeiras, mano. Toma aqui, ó. Toma, toma, toma. A gente já tem duas obsidia. Então, tipo assim... Ah, já tem duas obsidia? Por quê? Porque tinha pegado lá no portal, mano. Ah, pode crer. Tá, então, ó. Vou colocar as duas aqui em cima, então. Tá, coloca o balde de água aqui, ó. Nesse bloquinho aqui. Agora pega a lava. Beleza. Ah, tá. Pode crer. Agora, então, já tá tamanho de boa. Tá ligado pra fazer. Vou pegar a lava aqui. Então, não erra, mano. Mano, você erra, ferrou, velho. Vai lá. Isso. Beleza. Vamos lá, galera. Ó, já tamo quase... Mano, tamo indo muito bem, rapaziada. De verdade. Cara, vamos lá na neve, mano. Já... Na verdade, o Luizão vai, né? Ô, Gerson, vamos buscar a chakra, mano. É, busquem chakra, galera. Vai lá buscando, na verdade. Eu só vou ajudar o Luizão a acender o portal. Aqui, Luizão. Pega lá daqui, que é mais fácil. Ah, já peguei aqui. Tá de boa. Tá de buenas, Bruno. Beleza? Boa. Tira essa água agora. Tira a água e acende com... E agora, deixa eu te ajudar a acender. Tá. Faz assim. Coloca uma lava no meio aqui desses blocos de coisa. Beleza. Agora, literalmente, rapaziada, a gente só tem que esperar aqui o fogo meio que pegar, tá ligado? E aí, pegando o fogo aqui, a gente vai já pro Netherzão. Esse é um bagulho insano, mano. Já tava. O único processo difícil mesmo é esperar, mano. Então, vamos ver. Demora muito, Bruno. Você que já tem... Não, é de boa. Tá. Será que se eu colocar lava aqui, mais aqui de fora, aqui, muda alguma coisa? Como é que é? Aqui a gente só piora, na verdade. Claro. Então, nem vou tentar, não. Nem vou tentar, mano. Ah, mano. O negócio, na verdade, é esperar mesmo. Eu falo pra você tirar essa peta daqui, mas... Tá, eu vou tirar aqui, então. Meu Deus. Calma aí. Ai, você tacou água onde ia pegar no fogo. Nossa, aí deu ruim, mano. Beleza. Então, eu acho que é bom a gente... Beleza, galera. Galera, literalmente já fomos, então vamos, mano, vamos pro portal aqui. Eu vou subir agora pra ajudar o Garciazão a pegar coisa. Beleza, mano. O que acontece, Luizão? Se vira pra arranjar ouro. Mano, o cara é mó trouxa, mano. O cara falou pra não virar. Mano, eu vou ter que voltar já, galera. Porque eu já fiz... Cagada. Eu tinha que ter pego... Eu tinha que ter pego a picareta de ferro, mano. Tá, pelo menos eu voltei por onde eu vim, mano. Tá de boa. Tá, cadê? Fala nisso, Luizão. Aqui em cima da caverna que você tá... Tem ouro, mano. Cara, se você quiser pegar pra mim, eu aceito, velho. Fazer uma picareta pra mim? Mano, ah, não. Não tenho, velho. Tá, galera. Agora o que a gente vai precisar fazer, ó. Já temos a picaretinha. Agora a gente vai precisar, literalmente, só achar um bastião lá no Nether. Tá. Porque o bastião a gente vai poder trocar. E a gente vai ter ouro com isso, tá ligado? Deve ser... Não deve ser tão difícil achar um bastião, de verdade. Não nesse bioma aqui, porque a gente achou um bioma bom, tá ligado, galera? Pra achar bastião esses negócios. Tá, já tem um piglin aqui, cara. Piglin... Pena que você não tem ouro. Coloca pacete, uma bota, alguma coisa. Meu modo acabou, velho. Droga, 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 droga. Meu modo acabou, meu modo muito acabou, velho. Volta. Meu modo muito acabou, velho. Você colocou um capacete? Se você tá de capacete, você não consegue colocar o modo. Não, eu tô ligado. Mas é porque já tinha acabado mesmo, ó. Vamos lá? Tá, agora eu vou usar uma espada de ouro. Acho que é melhor. Quem ataca com espada de ouro? Era pra não atacar, mas... Sei lá, ó. Deixa eu ver. Filhos da mãe, eles tão me atacando, velho. Tá, primeira vez que eu pego vida, galera. Luizão, achei um negócio da hora. O que você achou? Serio? Ah, Hagoromo, Hagoromo. Pode crer. Olha, é um bastião aqui. É um bastião? Acho que eu vou fazer... Chacujou pra nós todos. Faz, mano, que é muito bom, velho. Chacujou. Faz que é muito bom, cara. De verdade. Meu Deus, velho. Pode crer. Galera, não sei. Não tô achando bastião, velho. Não, Luizão. Tá mal, hein, Luizão? Eu tô mal mesmo, velho. Ah, velho. Só procure, cara. Eu tô bem mal, mano. Beleza. Mano, vamos achando, galera. Vamos procurando, ó. Lugar aberto, assim, é muito bom pra achar esse bagulho. Inclusive, também, além de bastião, tinha habilidade de Blazewood, velho. Alguém podia vir pro Nether aqui me ajudar nessa questão, velho. Pegar Blazewood só. Você vai lá, Garci? Blazewood. É que já foi longe. Eu tô longeão do portal, mano. Mano, só me ajudar. Alguém vai pro Blazewood. E eu tô matando uns agorômen aqui também. Uma coisa que eu não pensei... Ah, tá, mas é só me matar, no caso, né? É, você pode me matar depois. Tá, acho que eu achei... Mas não faz isso, Luizão. Ou faz. Ah, mano, os Ghastmen, a gente não sabe. Com esse bioma aqui tem bastião, galera. Então pode ser que a gente ache. Vamos ver. Tá ligado? Eu não faço a mínima ideia. Ah, mano. Beleza, velho. Vamos procurar isso aqui, galera. Vamos procurar. Vamos procurar. Porque bastião normalmente tem ouro, galera. E ouro é o que a gente quer trocar, entendeu? Porque a gente vai... Eu acho que é ouro, Luizão. Olha lá, mano. Eu só não posso morrer. Ourozão, Garci? É bom pra nós. Porque a gente vai ter Pérola do Fim. Ah, tô com 6 packs de ouro aqui, velho. Que isso? Não dá nada, mano. Como é que você tá? 6 packs. Calma lá, Garci. Calma lá, mano. Não, esse cara tá me tirando. Ô, Garci. Enquanto eu tô aqui procurando o bastião, você procura Fortaleza, beleza? Beleza. Pode crer. É, na verdade, tipo assim, se por acaso o Garci achar o bastião, o Luizão procura. Pode crer. Também dá certo, velho. Só que eu acho que nesse bioma aqui eu vou literalmente achar só o bastião. Se for pra achar alguma coisa. Mano, galera, calma lá, mano. Eu vou procurar esse bagulho, velho. Literalmente achamos aqui, galera. Finalmente, velho. E, cara, olha só. Já tem bloco de ouro ali, o que é muito bom pra gente, velho. E a gente vai poder trocar tranquilamente. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Meu Deus. Esses caras aqui, galera, eles não são do bem. Eles querem me matar, tá ligado? Porque esses aqui são meio que os piglins cabulosos aqui. Eles são os chefão. Já, você tá matando o piglin, velho. Tô matando. Então, ó. Mano, se for que eu posso ter matado muito, né? Ah, não. Esses aqui, galera, os que estão pintados eu posso matar, tá ligado? Esses aqui são os chefão. Tá. Agora, galera, a gente pegou o bloco em de ouro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só fazer isso aqui, mano. E vou começar a trocar. Não, você... Mano, você eu quero trocar, parceiro. Então, mano, eu não posso até matar tudo, não, mano. Calma lá, velho. Ah, você não mata tudo, não, Luizão. Não, 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 não matei. Tem aqui, velho. Tem que ter, mano. Tem que ter piglins. Você achou o único? Mano, é possível, velho. É possível que eu matei tudo, velho. Não, Luiz, você não fez isso. Calma, mano. Ah, tem um piglin cabuloso aqui? Esse que eu vi que não é. Não, Luizão, Luizão. Ó, o barulhinho que eu vou fazer agora pra você, ó. Não pode matar. Calma, mano. Não matei, não, velho. Calma lá, mano. Mano, deixa eu ver, velho. Mano, olha, deixa eu ver. Nesse andar aqui. Ah, mano, nem ferrando, velho. Tá, esse lugar aqui é gigante. Ah, tá, aqui tem muito. Ok, muito bom. Achou, achou? Achei, achei, achei. Nossa! Tô sendo fuzilado aqui, mano. Meu Deus do céu. Mano, calma lá, velho. Mano, morre antes de pegar os negócios. Mano, eu vou muito morrer aqui, velho. De verdade, velho. Calma aí, mano. Eu sou do bem, rapaziada. Meu Deus, calma lá. Nossa, é muito bicho, velho. Calma lá, rapaziada. Eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou do bem. Eu sou do bem. Eu não quero, mano. Não quero mal... Não quero fazer mal, galera. Ó, calma, ó. Tem ouro aqui. Ah, mano, esses caras... Sério, velho? Não. Ô, ô, ô. Calma lá, mano. Alguém furtou meus ouro aqui, velho. Mano. Ah, não. Ah, não. Não, calma. Não, calma. Calma. Nem ferrando, velho. Calma. Agora vai. Calma aí. Vou pegar o pirâmide. Mano, eu vou rapar o tesouro desses caras, galera. Que agora eu vou ter que trocar, velho. Os caras fizeram isso comigo. Não, você vem aqui, parceiro. Já vai, mano. Mano, eu não sei por quê, rapaziada. Mas era... Ó, mas na moral, que bicho chato, velho. Ah, não, mano. Na moral. Você achou o Fortaleza, que assim? É verdade, mano. Achei! Tá matando os Blazes? Matando os Blazes, é, mano. Boa, mano. Mano, eu quase morri, rapaziada. Eu vou até reativar meu modo aqui, pra ter certeza de que eu não vou me ferrar. Não, calma aí. Mas eu não posso reativar aqui, não, né, velho. A chance de eu morrer é muito grande, velho. Olha! O que você achou? É alta de diamante, cara. Muito bom, mano. Oh, meu Deus. Tá. Mano, eu tô... Mano, eu tô batendo com a kunai, não com a espada, né, velho. Eu tava combatendo. Muito com a espada, velho. Tá. Agora, eu só preciso, galera, literalmente, achar um lugar pra trocar, velho. Porque a gente tem muito ouro, e a gente, com certeza... Deixa eu colocar aí tudo, velho. Vamos lá. Tá, galera. Não, você não morreu não, né? Não, tô de boa. Aqui eu estou de boa. Beleza, mano. Mano, mano. Ó, mais um mãozinho. Ouro a mais, né? Boa, isso é muito bom. E muita coisa. Achei ia ter um reloginho, mano. Só que relógio eu não preciso, né, velho. Tá, mano. Eu vou trocar com esses piglins, cara, que eu não sei onde é que tá. Tá, deixa eu ver. Ô, não, você não matou todos, não, de novo, né? Não, não. Não matei, não, mano. Não tinha muito, velho. Ah, mano, caiu lá embaixo. Tá, acho que aqui embaixo mesmo que vai ter, velho. Tinha os que eu tava meio que matando, galera. Deixa eu ver. Mano, tem que ser... Ah, não, não. Você vai ter matado todos, eu vou ficar bravo, hein, Luizão. Eu vou ficar bravo, né? Não vou matar tudo, não, mano. Calma lá, velho. Calma. Tá. Beleza, galera. Não vai ter piglins, velho. Nem vi. Cadê esses bichos, velho? Você matou todos. Eu não matei, velho. Tô na segunda vez, Luizão. Mano, eu não matei, velho. Sério mesmo, mano. Tinha um tanto ali, velho. Era pra ter pelo menos um, velho. Olha, Luizão, aí não dá, Luizão. Aí que é um brinquedo. Você, você, eu me imagino ter ajudado, Luizão. Calma lá, garça. Calma lá, mano. Ah, velho. Não, galera. Nem ferrando, velho. Galera. Eu não sei o que fazer, velho. Não, só pra 10, só pra 10. Deve ter algum perdido por aí, velho. Não, com certeza deve ter algum, velho. Mano. Caraca, mano. Não vai ter. Não tem, galera. Luizão, você tem... Não, Luizão. Dá uma rodada melhor, Luizão. Pelo amor de Deus, mano. Ó, tem um lá embaixo. Mano, tem um muito isolado aqui, velho. Calma. Deixa eu ver, parça. Você é do bem? Ó, mano. Ah, beleza. Tão fazendo as trocas, galera. Eles tão trocando. Boa. Isso é muito bom. Então, cara, ó. Vou chamar esses bichos aqui. Agora a gente vai começar as trocas. Eu vou só me livrar desses bichos. Esse cubo de magma aqui. Mano, chato pra caramba. E vou pegar as Ender Pérola. Que é só o que falta pra gente ir, mano. Porque o Garça já tá fazendo os bagulho dele. Ô, parça. Eu sou teu parça, hein, mano. Não faz isso comigo não, ó. Droppou o bis... Ah, mano. O que eu achei que era bom pra nós isso aqui, mano? A gente só faz isso aqui, galera. Só vem, ó. Tá ligado? E ele vai dropar coisa pra nós. E aí chega um momento que eles vão dropar a Ender Pérola. Isso é muito bom, tá ligado? Então, é isso. Só não dropa... Mano. Ghastzinho. Você nem ferrando que você fez isso comigo, Ghast. Tá, galera. Eu vou dar um jeito aqui, tá ligado? E eu vou fazer isso. Eu me matei, já fiz tudo direitinho. Sobrou até um pouquinho de ouro aqui. Tudo que a gente precisa. Só consegui muito Ender Pérola com as trocas, tá ligado? Então, eu acho que tá muito bom. Garça, quantas Blaze Hoots você pegou? Top 6. Eu gostei, velho. Deixa eu reativar o modo aqui, galera. Deixa eu reativar, porque é bom ter o modo reativado. E, Ghast, cadê as Blaze Hoots? Só força. Nossa, o Ghast, você matou bastante. Tô mais acreditado. Boa, mano. Agora é mais simples, velho. Mais simples, mas também mais cansativo. A gente vai pegar os olhos, tá ligado? Não é o cogumelo. A gente vem aqui, ó. E aponta, galera. E aí a gente pode ir pro lugar. Por favor, não exploda. Então, vamos que vamos, rapaziada. Muito tranquilo agora a próxima parte. Beleza? Vamos lá. Mano, rapaziada. Literalmente o bagulho tava do lado do spawn, velho. Então, tipo assim, ó. A gente apertando aqui, já cai lá embaixo. Então, cadê? Vamos que vamos, mano. Quero zerar esse bagulho, mano. Cara, o problema é... Eu não tenho a picareta, galera. Vocês quebram aí quando tiver lá embaixo pra vida. Ó, mano, já tá aqui. Meu Deus, mano. Muito perto, velho. Eu nem preciso... Pulei! Nem precisou, mano. Pode pular, velho. Pode pular, rapaziada. Meu Deus. Tá, só falta ser bugado, né, cara? A gente ficar um tempão aqui procurando o bagulho. Tomara que não. Não, a gente vai achar. Tá. Tomara que ache mesmo. Achei, tô brincando. Ah, garça! O cara quer me iludir, rapaziada. Mano, essa fortaleza aqui é tão grande que acho que a gente vai achar rapidão. Aliás... Ah, não. Achei que ia ter um... Achei que ia ter um baúzinho com item bom, mas não sei lá. Mano, esses item aqui são um baú ruimzinho, velho. É raro ter algum bagulho bom, tá ligado? Tem uma escadona aqui. Ó, peguei modo barionho, um baú aqui. Desliga, desliga! Nossa, despegou. Pô, mano, mal que eu não consigo quebrar nada, velho. Não sei nem como é que eu saio daqui. Tá, galera, agora a gente tem que ter o azar... Mano, a sorte de achar esse bagulho, mano. De verdade. De verdade, mano, um pouquinho, na verdade. Porque, mano, todos os negócios aqui do MineP, galera, são meio bugadinhos. Então... Vamos ver. Olha, eu tenho uma escadaria gigante aqui, velho. Mano, eu tô enxergando nada, cara. Mano, eu tô só vendo uma luz aqui no fim do túnel. Tá. Mano. Só que eu vou achar, hein? Se duvidar, eu acho. Boa. Então vai, Bruno. Confiamos em vocês aí, rapaziada. Ó, deixa eu ver aqui. Tô na busca. Só vai. Mano, achei que eu tinha achado alguma coisa boa, galera. Só que, mano... De nada, mano. Tá, é a parte mais chata, né, galera? Então, acontece, né? Mas é normal. Acontece. É normal a luz. Mano, essa parte é muito chata, galera. Principalmente pelo MineP, mano. O MineP é muito difícil aqui, velho. Procurar os... Mano, não sei o que eles arrumaram, mas é mais difícil, tá ligado? O problema é que parece que é um labirinto, mano. Você fica indo, voltando... É muito um labirinto, velho. Tá, deixa eu ver esse aqui. Ah, não, mano. É muito chata. É muito chata, rapaziada. Meu Deus, velho. É muito chata. Tá, um baú com ferro. Nada demais, gente. Já zero o Minecraft com os índices que a gente tá, galera. É muito de boa. A gente não precisa nem... Nem... Nem fraquecer. Nem tirar os cristal do... 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 Do Winder Dragon, mano. Que a gente já mata muito de boa, tá ligado, galera? Tá. Sim. Eu acho que eu achei. Não, eu não achei, velho. Foda. Calma, aqui é de onde a gente veio. Cara. Meu Deus, que labirinto do caramba. Mano, é um grande labirinto, rapaziada. Aqui é de onde a gente veio. A gente veio por aqui mesmo, então... Mano, meu Deus! Achei! Boa! Mano, achei. 653-272. Só me seguir meu nome, na real. Cara, eu nem vejo seu nome. Tá. Vamos lá. Oh! Tem um zumbi me matando aqui, velho. Calma lá, zumbizão. Beleza, velho. Só esperar a rapaziada chegar e eu já pulo, galera. Já vai, já vai, já vai. Já pode ir? Já pode crer. Beleza, mano. Oh! Vamos lá. Olha aí, mano. O Garça foi. Ok. O Garça achou já? Aham. Mano, ó. E o dragão já tá aqui, ó, Garça. Tá aí, já? Garça, o dragão já tá aqui, mano. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Meu Deus. Beleza, Garça. Tamo no lugar, mano. Chá com o Jô na mão. Deixa eu ver se o modo vai demorar pra acabar. E vamos lá, rapaziada. Zerar esse bagulho, mano. De verdade, cara. Eu acho que, na verdade, eu nem vou precisar pro Nether. Eu acho que eles eram sem mim, na verdade. Será? Acho que sim. Dragãozão, ó. Vem com nós. Qual que era a coisa de nada, velho? Hã? Era 653, o quê? 673 menos 200, alguma coisa assim, mano. É, alguma coisa assim. Eu só lembro de ter visto o nick do Luluzão e ter sido... Isso aí, meu lugar. Esse gajo tá feito direitinho, velho. Vamos junto. Ô, dragãozão. Por favor, dragãozão. Me ajuda aí, dragãozão. Ah, não. Esse bicho, eu lesionava. Vai ter que destruir os cristais, velho. É, também acho, velho. Não era o que eu queria, mas... Fazer o quê? Tá. Beleza. Ok. Tomei muito dano, mas tá de boa. Dragãozão. Vamos lá, dragãozão. Eu confio em você, persa. Você pode dar uma pousada aí, não tem problema. Não tem problema, dragãozão. Ô, garça, pula nele. Boa. Você deu muito dano. Ah, mano. Eu só quero que ele pare o... Para aqui, para aqui, dragão. Ah, velho. Na moral, galera, essa aqui não tô nem ferrando, que vai ser a parte mais chata, cara. O garçal explodiu, mano. Como? Meu modo acabou bem na hora. O garçal morreu, mano. Meu Deus, velho. Galera, eu tô muito ferrado, velho. Vou ter que cuidar. Ah, velho. Meu modo acabou bem na hora que explodiu o negócio dele, mano. Eu morri, velho. Mano, eu vou ter muito que cuidar desse bicho sozinho, velho. Não, eu ainda tô aqui procurando por tapa, por favor. Então vai, então vai. Vamos. Mano, só quero dar um tapa no bicho, velho. Ah, não, mano. Tá, eu vou ter que... Mano, eu vou ostentar, rapaziada. Eu vou com bloco de ouro, meu irmão. Tá. Vai que vai, velho. Achei! Tão aqui no índio. Boa. Mano, agora eu vou tomar cuidado, mano. Porque, tipo assim, o garçal morreu, né, velho. Tô com medo de morrer também. É, esse bagudadão, já. Mas relaxa que tu consegue... Mano, se bem que, tipo assim... Olha, dragãozão. Me ajuda aí, parça. Não fica fazendo essas coisas comigo, não. Mano, pior que esse... Garçal, você foi muito bem, mano. O garçal foi muito monstro, mano. Porque ele matou muito o bicho, velho. Matou muito o cristal, velho. Tá, mano. Ele não vai descer. Ah, ele vai descer. Ele vai descer? Não, mano. Não vai descer, velho. Será que... Será que bola de neve derrota aquele tal? Cara, derrota. Sério? Sim. Cara, mas onde é que tu vai tirar a bola de neve? Eu tenho. Você tem bola de neve? Aham. Meu Deus. Deixa eu tentar. Boa. Foi mais um. Derrota mesmo. Foi mais um cristal. Eu tô derrota com a bola de neve esse cristal. Boa, velho. Só vai, Bruna. Eu já tô quase acabando, cara. Deixa eu só ver. Meu boto tá acabando aqui, velho. Derrota, tem mais um. Acho que foi todos, Luiz. Foi todos. Agora foi todos. Boa, ele parou lá no meio. Agora é só descer a... Não, mano. Droga, velho. Tá, ele vai descer de novo. Calma, ele vai vir de novo. Ele vai vir de novo. Ele vai vir de novo. Tá, não tem onde você vir, dragãozão. Pô, dragãozão. Vão comigo agora. Meu Deus, ele lançou a bola na nossa cabeça. Calma, eu vou reativar o meu modo, porque eu não quero morrer. Beleza. Vamos lá, galera. Beleza. Meu Deus, é agora. É agora. É agora. Não. Nossa. Eu achei que ia ser um tapa só. Mano, eu também achei, velho. Eu tomei muito dano, velho. Eu vou recuperar minha vida aqui, velho. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Ele parou. Parou, parou, parou. Vamos, vamos, vamos. Bate. Boa. Boa. Zeramos o Mairi, galera. Mano, zeramos. 3D. Zeramos, galera. Zeramos. Ganhamos o do Dragão do Fim, mano. É isso, mano. Eu zerei. Também pulei aqui, mano. Tamo junto, galera. Mano, todo mundo aí, mano, que ajudou. Garcia, mano. Não, muito obrigado. Deixa o likezão, mano. Zeramos o aqui com a Ardon. Naruto Jedi. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E fui! Fui! Tchau, 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 tchau